O MEC, isso é fundamental. E a Facene conta com aprimoramento permanente e simulação realística. A nossa querida Anny Gomes foi até o campus para te mostrar esse mundo de possibilidades. Que a Facene é a maior e melhor faculdade especializada em saúde do estado da Paraíba, você não tem dúvidas. E eu estou aqui para te mostrar toda a estrutura disponível para os alunos. Música São oito cursos de referência e com especialidade. Excelente conceito do MEC. Você pode agendar o seu vestibular todos os dias ou ainda utilizar a sua nota do Enem e obter descontos exclusivos. Quer se destacar no mercado de trabalho? Vem para a Facene. Então antecipe a sua matrícula com a nota do Enem a partir de 2010 e tenha matrícula grátis. Além de 50% de desconto nas mensalidades até o final do curso. Exceto para os cursos de odontologia, medicina e medicina veterinária. Você pode ainda se inscrever no vestibular agendado e concorrer a bolsas de estudo de até 50%. Então não perde tempo. Ligue agora 2106 4777 ou acesse facene.com.br. A gente vai para mais um intervalo.